Música Armados perigosos Para cada 80 armas apreendidas, você evita um potencial homicídio com arma de fogo. Então, o combate da polícia em retirar arma de fogo ilícita das ruas, ele vai incidir na diminuição do homicídio, da prática do homicídio. Entre 1993 e 2003, os homicídios por 100 mil habitantes cometidos com arma de fogo no país cresciam em torno de 6,9% ao ano. A partir de 2004, esse percentual continuou a crescer, mas em apenas 0,3% ao ano. A explicação da queda nesse índice pode ter sido a lei 10.826 de 2003, chamada de Estatuto do Desarmamento. A norma prevê o controle sobre a posse, o porte e a comercialização de armas no Brasil. Mas tem uma questão, ainda é necessário extrapolar a letra da lei para que ela saia do papel. Depende de uma fiscalização que jamais foi feita rigorosamente, depende de uma infraestrutura que o Estado jamais deu para que essa lei se efetivasse e gerasse frutos em proveito da paz pública, por exemplo. E porque, na verdade, colocou todo o controle do armamento nas mãos da Polícia Federal e a Polícia Federal, infelizmente, por falta de infraestrutura, por falta de pessoal, por falta de delegacias, não tem condição de controlar a arma de fogo em todas as cidades pequenas, médias e grandes do país. Armas nas mãos de criminosos são uma ameaça para o cidadão. O repórter cinematográfico Ivandélio Souza foi vítima quando voltava para casa depois de um dia de trabalho. Eu estava de moto devagarinho, estava uns 80 por hora, passou um carro do meu lado, um carro escuro, azul, e aí eu escutei duas palavras, filmar e bandido. E escutei um tiro. Quando escutei o primeiro tiro, eu olhei para o carro e vi o cara com a arma assim, aí naquele susto eu freiei. No que eu freiei, a minha só, aí no que eu freiei, ele deu outro tiro. Imagina, lógico, ele deu na minha cabeça. Naquela fração de segundo que eu freiei, ele devia ter dado, mirado no meio do meu capacete. Quando eu freiei, a moto recuou um pouco e o tiro pegou aqui. Posso botar a capacidade? Aí o tiro entrou aqui e saiu aqui. As armas utilizadas nos crimes são quase 100% das vezes adquiridas de maneira regular no Brasil. Só que elas às vezes são adquiridas de maneira regular, depois são revendidas irregularmente, ou são perdidas, ou são roubadas pelos seus proprietários legais. Preocupação também da polícia militar é o roubo a PMs, uma das formas de as armas chegarem às mãos de bandidos. O criminoso, ele busca a residência do policial, ou ele busca roubar o policial. Acontece. Por quê? Primeiro que é uma arma de maior poder de fogo, de uso restrito, com calibre de maior potencial ofensivo. Então ele é uma arma, uma pistola semi-automática. Se ele for comprar, ele vai pagar 7 mil, 8 mil reais. Um colega aí da Polícia Federal, ele estava numa festa aqui no condomínio do lado, a história que a gente sabe, né? E ele foi num posto de gasolina aqui do lado, para comprar cigarro e colocar crédito no celular. Acho que nunca ele levantou para pegar a carteira, eu acho, e a arma dele ficou à vista. Então isso é o que as pessoas, segundo testemunhas, contam para a gente. E ele veio, aí eu acho que seguiu, tinha alguns meliantes ali naquele, lá é um bar, né? Ele entrou na rua do condomínio e quando ele parou aqui na frente do condomínio para entrar, abordaram ele. E aí ele matou um, ele feriu o outro, e aí esse que ele feriu, ao ver o joelho, ele acabou morrendo. Inclusive um helicóptero da polícia desceu aqui para levar ele, mas ele já chegou morto no hospital. O que os bandidos feriam dele? A arma. O comando de policiamento escolar faz um trabalho preventivo no Distrito Federal. Trabalhamos aqui com em torno de 30 mil ações, 30 mil ações no ano, até agora é um ano e meio, estamos aí com 10 meses. 30 mil ações preventivas, repressivas, que geraram apreensões de em torno de 127 armas. As armas estão onde os pais não gostariam que estivessem. Diretores de escolas solicitam as varreduras nas escolas e aí o policiamento chega ali, o policial militar fardado, aí vai com cães também, cães farejadores, cães desses coca-espênico, cães mais adequados para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. Aí a gente faz busca nas mochilas, aí retira faca, estilete, retira arma branca, arma de fogo. Então, como é um trabalho de outurno e constante, a incidência é muito menor. Acaba que o aluno se sente desmotivado a ir armado para a escola. Das escolas para o patrulhamento e operações nas ruas. Nas ruas, nosso trabalho da Polícia Milena, nós temos as viaturas, as rádio patrulhas, que estão 24 horas em todas as cidades satélites. Hoje é o grupamento que mais aprende a arma de fogo, são as rádio patrulhas. Como? Denúncia, através de denúncias via 190, ou pessoas que mandam, ligam para as viaturas, para os policiais, através do levantamento do nosso serviço de inteligência também, ou então, que é o que mais fazemos, são a pescaria, como a gente diz, as abordagens. Com grande experiência na polícia, o capitão Menegás se diz que o número de armas em circulação já foi muito maior no Brasil. Uns 10 anos atrás, eu tirava de circulação, eu, a minha guarnição, quase 30 armas por mês, só eu. Mas o número de apreensões das armas continua a crescer. Entre janeiro e junho de 2016, foram 1.258 armas apreendidas. No ano anterior, no mesmo período, haviam sido apreendidas 1.051 armas. Antes do atentado, Ivandélio já recebia telefonemas anônimos. Eu decidi ter uma arma quando eu comecei a receber umas ameaças por parte de bandido com relação ao meu trabalho. Fazendo matéria com trafic, sempre com traficante, com, enfim, todo tipo de meliante aí, a gente acaba recebendo ameaça, né? Ainda hoje, saiba o que a lei diz sobre você ter uma arma em casa, ou até mesmo andar armado por aí. O Repórter Justiça volta já. O Repórter Justiça volta já. O cidadão de bem que comprove, né? Tem condições de requerer financeiramente o porte de arma, o registro de uma arma, ele adquire essa arma no comércio, depois de autorizado, e ele pode manter essa arma na residência dele. E ali ele tem a arma registrada no nome dele, ele não tem o porte, ele não pode portar, né? Então ele vai manter aquela arma na residência ou no comércio, se for um comerciante, por exemplo. E ali para a defesa pessoal dele obter cê-los, né? É preciso cumprir rigorosas normas para que isso aconteça. Ele vai ter essa arma desde que ele tenha o certificado de registro de posse de arma de fogo de uso permitido. Esse é um dos documentos que ele tem que ter? Isso, certo? Para ele poder ter essa arma em casa, ele tem que ter esse certificado. Em nome dele, com a residência certinha, com as especificações da arma, o calibre, a marca, etc. Lembre-se, a posse não dá direito a sair armado por aí. Passar por extra-muros, como a gente fala, para a via pública, sem o documento de porte, porque ele tem o documento de posse para dentro de casa, ou dependências. Se ele sair, ele vai estar cometendo o crime de porte ilegal de arma de fogo. Para isso, ele precisa ter um outro documento. Exatamente, que é o documento de porte de arma de fogo de uso permitido. O mau uso da arma pode gerar a perda da licença. Então, ele, uma vez flagrado na situação de embriaguez, ou de dependência química, ou dependência de algum medicamento ou droga que cause alguma alteração psicológica, ele pode vir a perder esses documentos. Esse certificado e o porte. No caso de militares, existem treinamentos específicos para que eles lidem com esse poder de fogo. São muitas as histórias de decisões que precisam ser rápidas e corretas. Naquela ocorrência foi passada por um cidadão armado, em frente a uma escola. Chegou o policial ali, na região perigosa do Distrito Federal, na cidade satélite. Estava o cidadão, da mesma maneira que ficou, posso tacar a roupa da forma que falar, do local, tudo certo. O policial chegou, apontando a arma, verbalizou três vezes. Cidadão, levante as mãos, né? Quero ver suas mãos, levante as mãos. Por três vezes o cidadão não obedeceu. O policial. Na terceira vez que o policial deu a ordem, levante as mãos, mostre as suas mãos. O cidadão meteu a mão na cintura e levantou. E esse cidadão estava retirando uma carteira da cintura. Só que ele era surdo e mudo. Ou seja, ele não estava entendendo, a respeito que você está apontando uma arma, você está recebendo uma arma apontada, qualquer um, em sanidade mental, levanta as mãos, né? Ele não, ele meteu a mão na cintura. Então o policial entendeu que ele fosse retirar uma arma. Graças a Deus, o policial treinado só efetou um tiro. E foi na mão do cidadão. Esse cidadão caiu, não veio a óbito, teve a lesão em local, depois, né, foi atendido, prontamente atendido. Mas esse policial respondeu a inquérito penal militar por três anos. Agora, o repórter Tiago Nolasco apresenta uma história que mostra o mal que as armas de fogo podem representar, se não forem usadas de maneira correta. Matula, eu vim conhecer a história da família da Cristiane. Em janeiro deste ano, ela perdeu o marido. Daniel, de 34 anos, estava passando em uma rua próxima à casa deles quando foi surpreendido com um tiroteio. e foi atingido por uma bala perdida. Ele deixou a Cristiane e cinco filhos. Ele foi comprar um leite, né, na mercearia próxima da minha casa. E aí tem uma disputa de gangues. E passou um carro atirando. A bala pegou debaixo do braço dele e acertou o coração. E ele morreu na hora. E esse foi um duro golpe na família. É terrível. É terrível. Você ter que tomar, além de tudo, da área sentimental, né, que a gente tinha 16 anos de casado, você ter que tomar as rédeas da família, né, com cinco filhos menor de idade, e você ser o pai e a mãe. Dia dos Pais foi uma tortura. Porque os maiores entendem um pouco, mas os pequenos não, né, que é a falta do pai. Além da dor, a Cristiane e os filhos lidam agora com as dificuldades financeiras. O marido dela era quem sustentava a casa. Assim, nós não temos uma vida. Nós sobrevivemos, né. Eu tenho que cuidar deles, estou atrás de emprego. Meu filho mais velho, meu filho de 16 anos também, né. E é crítico. Às vezes eu não tenho nada. Às vezes eu tenho... Às vezes tem um arroz, às vezes tem feijão, e às vezes não tem nada, né. Tem dias aqui que... Eu não sei, eu sento aqui no sofá e fico pensando. O que é que eu vou fazer? Como que eles vão para a escola hoje, sem comer? E infelizmente a violência destrói muitas famílias. Dados do mapa da violência indicam que em 2014, mais de 44 mil pessoas morreram após utilização de uma arma de fogo. No ano anterior, o número de vítimas foi cerca de 42 mil. Alagoas é o estado mais violento, com 56 vítimas para cada 100 mil habitantes. No outro extremo vem Santa Catarina. Sete vítimas e meia para cada 100 mil habitantes. Números que assustam e traumatizam milhares de famílias. A Cristiane tem aversão à arma de fogo, porque perdeu o marido de forma violenta. É a destruição. Simplesmente a pessoa não tem noção do que está fazendo, do perigo que ele está fazendo, do mal que ele está fazendo para as pessoas. Porque atirar, ter uma arma de fogo é fácil, é muito fácil. A pessoa não sabe o dano que está fazendo, o coração, a uma família. No próximo bloco, saiba que para ter a posse ou o porte de uma arma de fogo, é preciso ter responsabilidade e fazer um teste de capacidade técnica. O repórter Justiça conversou com instrutores. O repórter Justiça conversou com instrutores. Agora no último bloco do Repórter Justiça, nós vamos mostrar para você quais são os calibres permitidos para os civis e também os restritos, para as forças policiais, forças armadas e também para atletas. Aqui nessa mesa a gente tem algumas armas e também algumas munições, por exemplo, um revólver .38, pistolas, um rifle e uma espingada. Agora para explicar direitinho tudo para a gente, vou convidar aqui o Salvio Parmayani, ele é instrutor credenciado na Polícia Federal. Salvio, então explica para a gente quais armamentos são permitidos para os civis e quais são restritos, por favor. Por exemplo, o revólver, vamos começar pelo .38. É, bom, o revólver você tem hoje é o calibre .32, o .38, esses são calibres permitidos, até mesmo o calibre .22. Pistolas. A pistola hoje, o maior calibre para um civil hoje é a .380. Que é essa aqui. Que é essa daqui. Já essa aqui, a .40, como que é? Essa aqui é uma pistola .40, que é mais direcionada aos agentes de segurança pública no Brasil e atletas para competições. Aqui nós temos um rifle, né? Isso, esse é um rifle no calibre .22, que qualquer cidadão brasileiro pode ter também, mas ele tem outros calibres que são direcionados à segurança pública. Esse aqui é muito interessante a gente mostrar, porque eu mesmo, quando eu vi pela primeira vez esse rifle, pensei que fosse um fuzil. Sim. E qual que é a diferença? É, o fuzil ele é um calibre, ele é mais com calibre maior, né? É um .762, um .308, um .556, né? São calibres mais direcionados à segurança pública. Esse armamento que é autorizado para o Civil ter, ele não é automático também, né? Não. Qual que é a diferença? O Civil hoje, no Brasil, ele só pode comprar armamento semi-automático, que a cada acionada de gatilho que ele der, vai sair uma munição, a arma vai alimentar novamente e ele tem que acionar o gatilho novamente. E aqui o calibre .12, né? Uma espingarda. Isso. Na espingarda nós temos vários calibres, né? Também o Civil, né? Que é o .16, o .28, tem a .12, que é o mais usado hoje, né? Que qualquer cidadão de bem pode ter. E para a pessoa ter um armamento com segurança? A gente está mostrando aqui, mas para ter com segurança, o que é que é preciso? Olha, hoje no Brasil você tem, né? Para você comprar qualquer arma, hoje você tem que passar por todos os quesitos que tem, que é as certidões criminais, né? Fazer um laudo psicológico com um psicólogo credenciado na Polícia Federal e depois vir fazer um laudo de capacidade técnica de tiro com um instrutor também credenciado. Bom, e agora a gente vai simular um teste de capacidade técnica. A gente vai precisar dos óculos e dos abafadores, né? Dentro do stand, né? Equipamento de segurança, óculos e abafador no mínimo. Para a pessoa chegar nesse nível do teste de capacidade técnica, primeiro ele tem várias documentações, né? Sim, sim. São as certidões criminais, né? Ele vai ter que fazer antes o laudo com o psicólogo credenciado pela Polícia Federal, me enviar toda a documentação e a gente vai marcar o dia para ele fazer o laudo de capacidade técnica de tiro. A parte prática, né? Isso. Mas antes disso, ele tem que entrar no site da PF e estudar a cartilha de tiro lá, porque tem uma prova a ser feita antes. Certo. Então, vamos mostrar a parte prática. Vamos lá. De armas curtas, o que a pessoa tem que fazer aqui para obter autorização? É, bom. Arma curta, ele vai ter que fazer dez disparos a cinco metros e dez disparos a sete metros. Aí ele tem um tempo, né? Para ser realizado esses dez disparos. Um tempo e tem que acertar onde? Tem que acertar lá no centro do alvo, né? Porque o alvo esse, ele tem as marcações com as suas pontuações, né? Então, ele tem que acertar na pontuação de cinco, né? Isso aqui é todo, é cinco, quatro, dois, três, né? Se acertar na parte preta, é zero. Certo. Então, vamos testar? Vamos lá, então. Primeiro, o óculos e o abafador, né? Isso. Por causa da segurança, né? O projétil pode bater alguma pedra lá atrás, pode botar uma coisa minúscula nos seus olhos. Vai machucar a sua visão. Bom, a gente vai simular o teste, mas normalmente vocês orientam que as pessoas façam primeiro um curso de tiro, né? Isso. Você vai até me dar umas dicas aqui, porque senão eu vou errar tudo. É, é, justamente. Eu quero que você passe. Bom, em primeiro lugar, a arma sempre em direção segura para o para-bala. A arma está vazia, tá? Então, eu vou pedir que você segure a arma como você fosse atirar no alvo. Primeiro, vê se ela está vazia. Eu já vi, né? Eu quero que você faça isso. É, um erro grave, que muita gente que não conhece o armamento e tem vícios é o quê? É a primeira coisa que você fez, você já meteu o dedo no gatilho. Tirei depois rapidamente. Isso, isso. É, o dedo só vai no gatilho quando realmente você for atirar. Antes de ficar assim. Não vai atirar, isso, o dedo fora do gatilho. Certo. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a empunhadura. Vamos fazer a correção. Tá. Tira essa mão aqui. Traga essa mão. Deixa ela reta. Tá? Esse dedo tem que estar apontado para frente. Tá? Para frente. Isso. Esse dedo. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai inclinar aqui a mão. Certo. Pode passar aqui. Levanta esse outro dedo. Esse. Esse. Encaixou. Fechou aqui, ó. Isso. Bota esse dedo aqui. Agora a arma está realmente segura na sua mão. Bem segura. E segura a arma. Não precisa ter força. É jeito de segurar ela. Ok? Por enquanto, tá ok. Vamos ver agora no tiro, então. Vamos ver se acerta no alvo, né? Isso. E por segurança, vamos mudar aqui o posicionamento, né? Positivo. A nossa câmera... Justamente. Vai vir aqui para trás, né? Isso. E todo mundo com óculos e abafador. Isso aí. Agora vamos carregar. Colocar o carregador na arma. Segura a arma com essa mão. Solta a outra. Não. Ah, aqui. Isso. Agora você vai botar essa bolinha branca aqui no meio aqui, ó. Tá vendo? Tá? E vem puxando o gatilho devagarzinho. Ok. Olha lá. No centro do alvo. Eu acho que eu fui bem. Foi bem. Segura a arma por segurança. Vamos aqui mostrar aqui. O meu tiro. Ó, com as técnicas corretas, até um inexperiente atira direitinho, né? É, atirou bem. Já começou bem o primeiro disparo. São essas técnicas que são ensinadas para quem quer ter o porte ou a posse de uma arma com segurança. No teste também são exigidos disparos com 7 metros de distância. Eu segui as orientações novamente. Ok, vamos lá para o P. Não foi tão bom quanto o de 5 metros, mas foi bom. Foi dentro do... Isso. Aqui, ó. Nesse caso aqui, se a pessoa acerta os... Quantos tiros ela tem que acertar a 5 e a 7 metros para poder passar no... Ele tem que fazer 60% de pontuação. Ou seja, dos 20 tem que acertar 12 tiros. 12 disparos aqui dentro da pontuação de 5. Né? Porque se ele acertou no 3, ele vai ter uma pontuação de 3 e vai somando até fazer o... Por isso que a pessoa, para ter segurança, ela tem que fazer um curso... Justamente. E depois fazer o teste de capacidade, né? Isso. É o mais indicado. Tá bom? E para a pessoa ter dentro de casa, quais outros cuidados que você recomenda? É não deixar a arma à vista, né? Se você tem uma arma para proteger a sua família ou seus bens, né? Não deixar à vista de crianças, né? Porque a criança tem muita curiosidade. E deixar ela sempre num lugar seguro. Agora o Sálvio vai mostrar como seria o teste com uma arma longa, né? Um rifle. Isso. Nesse caso aqui é o calibre 22, que tem que ser realizado com 10 disparos a 20 metros de distância. A 20 metros. Aí a distância aumenta consideravelmente, né? É. Isso. Isso. Lá no centro do alvo. De novo. Isso. Lá no centro novamente. Vamos lá ver agora? Vamos lá. Vamos tirar aqui o carregador. Tirar a munição da câmara. Agora a arma descarregada, né? A arma descarregada. Mesmo assim nós vamos transportar. Isso no teste, quem tem que fazer, no caso, seria eu. Seria o avaliado. Né? Ele tem que tirar, tem que... Isso. Não é só ele atirar. Ele tem que saber todo o mecanismo, como é que funciona o armamento. Segurança, né? Isso. Colocar o carregador, retirar a munição da câmara. Tá? Bom, vamos ver se eu sou bom de tiro, né? Estou vendo. Vamos lá. Mas também com o professor, o professor é bom. Esse foi o seu primeiro disparo e esse aqui foi o segundo disparo a 20 metros com um rifle calibre 22. Tá bom, hein? O repórter da justiça também conversou com um outro instrutor credenciado. No teste de capacidade, vocês avaliam se o candidato até a posse ou porte de arma, se ele tem noções de segurança. Que tipo de noções de segurança que vocês cobram? Aqui no estande, sempre apontado para o parabalo, o dedo sempre fora do gatilho. Sempre que for limpar o armamento, manusear o armamento, verificar se ele está descarregado ou não. Esse tipo de regra básica de segurança para evitar alguns acidentes. E sobre o manuseio, Rodrigo, qual que é a habilidade que é preciso ter? Se ele pretende comprar uma pistola, se ele sabe municiar a pistola, se ele sabe carregar, se ele sabe deixar pronto, se ele sabe desmuniciar, se ele sabe como ela funciona, se tem alguma pane, se ele sabe resolver essa pane na pistola. Então, se ele sabe como o funcionamento do armamento. Já quem faz tiro esportivo tem que seguir as regras do Exército. Para transportar, por exemplo, é necessária uma guia de trânsito. A arma só pode estar descarregada. E por que as pessoas procuram tanto a posse da arma? O que elas estão buscando? Quanto mais aumenta a sensação de segurança na sociedade, eu percebo que aumenta candidatos, aumenta alunos para a procura de arma e de curso de tiro. Tem aumentado muito o número de mulheres. Há 3, 4 anos atrás quase não tinha mulheres. Hoje eu tenho turma de tiro só para mulheres. Nos testes são usados dois autos. Para a posse de uma arma de fogo é este com um garrafão, que simula a parte mais letal do corpo humano. E para o porte de arma é este menor. Tem que fazer um disparo mais rápido, né? Eu comando a cor, ele tem que fazer o disparo. Você grita, por exemplo, como que é? Normalmente comando. Eu aviso para o aluno. Aluno pronto, vermelho e azul. Ele tem que dar dois disparos vermelhos e dois no azul em 4 segundos. Então, tem que ser preciso e tem que ser rápido. Porque a questão do porte é ter uma habilidade maior para portar essa arma. E é bem... E os altos são bem menores. Os altos são menores, né? É um teste bem mais difícil. Mas nunca é demais lembrar. Ter uma arma requer muito preparo, cuidado e responsabilidade. E aí Vamos lá. Vamos lá.